Localizado no Geresol, centro de gerenciamento de resíduos sólidos, o novo laboratório entrou em funcionamento no último dia 27 de julho. Nos 210 metros quadrados de área, foram instalados equipamentos de última geração. Entre eles estão o misturador, agitador magnético, leitor de pH e o teste que indica o potencial de geração de biogás do resíduo. Segundo o diretor de serviços urbanos, Lucas Rodrigues, a partir da parceria com a Alemanha, Jundiaí passou a encarar a gestão de resíduos de outra forma e se tornou referência no assunto. Com o laboratório em funcionamento, nós damos um novo passo para a gestão dos resíduos na nossa cidade. Agora nós podemos pensar em novas tecnologias, testar as novas tecnologias e saber quais as vantagens que teremos. Nosso potencial de aproveitamento do resíduo, o que esse resíduo pode retornar para o município em investimento, como nós podemos atender melhor a política nacional de ríduos sólidos, que preconiza a só enterrar rejeito e aterro sanitário. Enfim, isso é uma reviravolta na gestão da limpeza pública na nossa cidade e transforma a Jundiaí como referência no Brasil. Toda a equipe da Secretaria de Serviços Públicos vem passando por capacitação com o professor Kai Munic, da Universidade Alemã de Braunschweig. Os profissionais recebem orientações para operar as novas tecnologias. São feitos testes, por exemplo, com lixo doméstico, com o uso desse forno para a verificação do poder calorífico do material. E o laboratório tem equipamentos de segurança, como este chuveiro, para o caso de alguém ser atingido por substância perigosa. Segundo o professor Alemão, esse laboratório tem alcance amplo em termos de controle dos resíduos. Ele diz que o espaço é bastante moderno, o que permite verificar o resíduo fresco e também os subprodutos gerados a partir das tecnologias.